Ó gente, saindo da chácara lá, meu pai meu, olha o tanto de gado que vem atrás de nós. Ó que lindo, tá andando eles atrás, que graça. Ó, agora eles não vieram, mas vieram até acolá. Ó que chique, ó lá, ó lá. E aqui é muito bonito, viu gente? Muito bonito, né? Aqui é o que, Rodrigo? A situação da chácara. Aqui é que gera as energias, como é que... Não, distribuidora. Distribuidora, gente. Não, precisa de energia. Distribuiu energia aqui pra onde vai, é cochete, né? Aqui tá perigo de morte, ó. Tem pessoas ainda que pulam aqui, viu? Tá querendo morrer, né? A gente ficou de cá, ficou sabendo aqui que teve gente que pula. Ó aqui, ó. Esse é o maior perigo. E aqui eu vou tá fazendo uma caminhadinha. Que é muito bom, né? Nesse momento. Lugar que é muito bonito, viu? A chácara é da irmã do meu esposo aqui, ó. Cida. Marido dela faleceu. Aí as filhas estão tomando de conta. Muito bonito. Olha lá os morros, ó. E vocês... Aqui na entrada eu vou tá mostrando pra vocês a homenagem que ela fez aqui pro pai dela. Aqui, ó. Tá falando lá, perigo de morte de novo. Afaste-se. Né? Só os passarinhos mesmo que pode posar e não morre, né, Roda? Olha o tanto de gado lá. E tem muitas coisas que eu pus aí nos shorts aí pra vocês, ó. Tem muitas coisas. Então, eu quero pedir pra vocês, assim, que estão assistindo esse canal que tá chegando agora. Pra tá se inscrevendo, dando joinha, caminhando aí pras pessoas que você gosta. E assim. E... Pra receber todas as notificações, né? Aperte lá no sininho. Porque este canal vai falar de tudo.